Léo Lins está nos Trending Topics, você aprovaria uma possível participação de Léo Lins no BBB 24? Mas é claro, você aprovaria. Léo Lins, você participaria do BBB? Eu participaria do BBB porque eu ia me perfazer lá dentro. Não bolei nenhuma. É o Tico Muniquei aqui. Nossa, ele choquei. É, ele tentou bolar uma choquei alternativa, mas não rolou, 4 mil seguidores só. Não colou legal com a galera. O Tico Muniquei botou assim, Alô Boninho, sério que o Léo Lins está cotado para participar do BBB 24? Se for verdade, essa é a prova que vocês apoiam racistas, homofóbicos e etc. Daqui a pouco vira presidente novamente. Mas aí vai estar certo, quem ganha BBB? Por conta da mídia que dão a esses vermes. Cara, como o mundo só tem boiola hoje em dia. Toda esquina que você vira tem boiola. O mundo de bondeiros. O que é isso? Não digam isso não. Não, mas aí, mas tá certo, pô. Quem que ganha? Diego Alemão. O nome do cara é Alemão. O Dourado. Tinha uma suástica. Ah não, mas é de Budi. Não vem com essa. Aí tem que ter o Léo Lins. Não, mas músicas... Não, eu tô falando do cara que escreve ali. Bondeiro é bom por isso aqui, ó. Isso aqui é som de bondeiro. Essa eu não lembro. Temos que conviver em paz com os bondeiros. Nós homens e bondeiros, temos que conviver muito pacificamente um com o outro. É verdade. Ó, o próprio Léo Lins pronunciou a respeito dessa possibilidade aqui, ó. Agradeço muito ao Boni por querer limpar a minha imagem, fazendo com que pessoas de raciocínio limitado possam me conhecer. Mas se eu entrar, já temos um campeão. A disputa será apenas pelo vice. Olha aí, confiante. Bom. Confiante. O site Pop Time aqui, botou aqui como cotados para o BBB. Kéfera, Léo Lins. Bora, Kéfera. Gabi Melinha, não sei quem é. MC Kevinho é esse cara aqui? Não conheço nenhum dos dois de baixo. Matheus Abreu, Maria Pina. César Cielo. Nossa. Puta Cielo. Do nada. Na história do STF. Mas compromisso com pautas raciais é incógnito. Mas cês já viram a evolução do Flávio Dino, né? Regro de onde, ó? Em 2018, lá na candidatura dele, tá lá, branco. Aí 2020, acho, pardo. 2023, Dino deve ser o quinto negro da história. Então, ou seja, a pessoa vai se descobrindo, né? Não, mas é super negro. Eu achei que era o Samuel Jackson ali na foto. Pois é. Mas por que que em 2018 ele se afirmava branco? É o Pelé, pô, ali na foto. Me te liga o contrário. Claramente. É claramente o Pelé. É o Tupac ali, pô. É o Tony Tornado, eu confundi. É o Mussum. Tá lá, Mussum ali, ó. Caciu. Ah, o Léo Lins me meteu uma piada sobre isso aqui. Oi? Quando o Monarco chamou ele de gordo, tomou um processo. Lê ali, quer ler? Vai, vai, Léo Lins, lê ali, ó. Mas é o quê? Quando o Monarco chamou ele de gordo, tomou o processo. Será que o Dino se vê como um negro magro? Se ele enxerga tudo ao contrário, faz sentido ele elogiar tanto o caráter do Lula. Pô, tinha que levantar da palminha. Pô, eu me... Eu demorei aqui. Vai. Não, não, volta, 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 volta. Tanto o caráter do Lula. Ficou um pouco o Galvão Bueno, esse... É, mas esse é o Léo Lins. É o que eu tenho. E pro ataque, amigo. Não pode deixar de jogar. Botou o empate. Buscou o empate. É o Galvão com a boca mole, né? Botou o empate. É, quanto mais... Quanto mais velho ele vai ficando, ele vai ficando... Vai ficando molenha. Minha mãe. É a verdade. Radio X. Conheça a sacocheio.tv. Aqui você encontra programas bons demais pro YouTube. Sendo assinante do sacocheio.tv, você vai ter acesso aos seguintes programas. Desinformação. Ao vivo, às segundas e quartas, às nove da manhã. Tarja Preta FM. Ao vivo, aos sábados, quinzenais, às dezesseis horas. Notas sobre notas. O nosso programa musical apresentado ao vivo pelo Tiago Carvalho. E os clássicos. Cagando e Andando. Toda quinta-feira e podcast Saco Cheio. Toda sexta-feira. Esse é o sacocheio.tv. Tchau, tchau, tchau.